essa aqui mexe com meus sentimentos mais primitivos meu Deus do céu Netanyahu vai tomar no seu cu vamos começar por aí Netanyahu falou inclusive foi autor das seguintes palavras recentemente se vocês vão me culpar pelo bombardeio de Gaza vocês vão ter que culpar o George W. Bush pelo 9-11 pelo 11 de setembro tá ligado? um é consequência do outro não tem nada a ver, se bem que o Bush é meio culpado os Estados Unidos é totalmente culpado a gente já sabe disso quem armou aquela região do Oriente Médio que acabou voltando pra morder a bunda deles em forma de Al-Qaeda foi os Estados Unidos então Netanyahu, se a gente vai te culpar é que nem culpar o Bush pelo 9-11 a culpa do 9-11 também é do Bush então sim, você é culpado pelo bombardeio de Gaza seu verme maldito, imundo escória da humanidade os Estados Unidos é tipo quando o homem de ferro vai lá pra um bagulho lá na guerra e ele percebe que a maioria das armas é ele mesmo que tá fabricando e mandando pra lá ele fica meu Deus, o que é isso? sou eu que fabrico tudo isso só que ao invés dele ficar chocado ele fica uuuh, dinheirinho é o negócio da guerra né Gaza continua havendo um genocídio sendo praticado pelo nazi do Netanyahu e seu exército e pelos sionistas da região que apoiam essa medida inclusive com apoio de regiões do mundo inteiro inclusive brasileiros né, batendo pão pra Israel exato estamos vendo esses dias uma parada que eu achei chocante que lá em 30 e pouco, talvez 40 e pouco, talvez 30 e pouco lá na Times Square nos Estados Unidos reuniram dezenas de milhares de pessoas numa marcha a favor do nazismo, tá ligado? pois é, de americanos que eram a favor do nazismo ah lá tem essa palhaçada né da tão liberdade de expressão que eles até permitem nazistas fazerem marchas e tipo, você vai ver as drag queens na rua não pode, não pode e aí, você se pensa você pensa, caralho, como é que pode as pessoas terem sido a favor do nazismo mas tem brasileiro aplaudindo Israel é a mesma coisa e é os discursos que você vê os vídeos no TikTok da pessoas perguntando qual é a religião de Israel? ah, eles são evangélicos não são, cara e as pessoas elas nem sabem sabe, pelo que elas estão defendendo ali ela viu o mito bater continência pros Estados Unidos, pra Israel ela tá também ela não sabe o que tá acontecendo não sabe de nada é ignorante, um imbecil e foi provavelmente assim que o nazismo conseguiu cooptar tanto os apoiadores sim e é assim que estão apoiando as medidas de Israel em Gaza que agora acaba de bombardear um acampamento de refugiados em Rafa sim e matar mais 45 pessoas que estavam já desabrigadas nossa mano subnutridas tinha crianças, mulheres, idosos feio 60 e poucas pessoas e matou 45 inclusive tem que se falar não acho que você tem que ver essa imagem aí de casa eu vi agora foi horroroso horroroso é um bagulho chocante que um cara levantando nossa mano eu vou falar mas porque tem que ser dito que é pra você entender que é isso que o Netanyahu tá fazendo é um nível, né e que é isso que tem gente aplaudindo ah, e o argumento pra eles terem feito isso aí que o Cauê vai falar agora das 45 pessoas e tudo mais era que tinha dois membros do Hamas lá pois é dois não, eles disseram que era do lado não, a gente ia atacar do lado isso daí é respingou vou fazer o que é, né beleza o cara erguendo o corpo de uma criança decapitada nossa eu acabei de ver esse vídeo meu Deus o cara erguendo o corpo assim de uma criança devia ter uma criança um pouquinho mais velha talvez ela tivesse 7, 8 anos de idade assim tipo, era um corpo já grande e o cara erguendo ela assim e sem cabeça não é porque cortou a cabeça tipo, ah, alguém foi lá e passou a espada não, foi uma bomba uma bomba explodiu a cabeça de uma criança imagens de criança sem braço, sem perna sem metade do caralho lembrando, tudo isso porque foi praticado primeiro, tudo isso porque, meu caralho porque Israel sempre quis acabar com aquela região vamos deixar claro isso mas essa nova empreitada do Netanyahu de dizimar o povo de Gaza da Palestina é porque o Hamas praticou um atentado terrorista lá perto daquela rave que estava tendo em Israel então eu queria muito poder perguntar isso tipo para um apoiador aqui no Brasil mesmo tipo então você é a favor dessa medida como retaliação então se o Comando Vermelho matar alguém no Paraguai está justo bombardear o Rio de Janeiro inteiro é isso matar sua avó sua mãe carioca todo mundo todo mundo porque é isso que tem gente apoiando é isso que tem gente apoiando um grupo criminoso fez uma bosta lá vamos matar todos os cidadãos de uma região vamos exterminar mulheres, crianças idosos por causa disso é errado é nojento é um crime sabe é como se os cidadãos eles apoiassem esses grupos às vezes os cidadãos eles nem tem noção de nada do que está acontecendo lá eles estão vivendo a vidinha deles normal e de repente toma ali bomba na cabeça toma ali guerra tá ligado porra cara é mula maluquice era um acampamento que é foda né mano as pessoas só estavam nesse acampamento porque Israel já tinha acabado com as casas dela tinha tomado tinha roubado tinha saqueado assim como eu vi imagens lá de sionistas entrando na casa do palestino e levando eletrodoméstico tá ligado tipo um bagulho nojento absurdo é nazismo parte 2 não tem papo mano vai tomar no cu tá ligado dessa vez com as redes sociais cobrindo tudo porque naquela época eu acredito que só tinha realmente pessoas formadas em jornalismo que tinham aval pra ir pras guerras pros lugares ali agora você vê os próprios moradores cidadãos ali cobrindo no celular postando os vídeos é algo bizarro cara de você ver inclusive tinha várias tendas de ajuda humanitária lá também que também pegaram fogo foram destruídas por causa do bombardeio o objetivo do Netanyahu e de cada sionista da região é de dizimar toda a população pra poder tomar depois é isso não tem mais argumento de justificativa de ah mas eles 3 meses atrás fizeram um atentado aqui tá e vocês vão transformar o país num estacionamento vai matar todo mundo não tem justificativa e aí você pensa pra onde essa galera vai depois saca porque tudo que eles tinham estava ali Palestina né tudo casa família parente a sua vida inteira e aí começa a bombardear pra onde você vai depois disso pra fugir vai conseguir ir pra outros lugares será pra outros países ao redor e tudo mano a crise que tá acontecendo na fronteira com o Egito ali de pessoas tentando fugir sabe é um caos mano é um caos completo que loucura cara 45 mortos dentro de um abrigo de ajuda humanitária eram refugiados e o merda do nazi do Netanyahu mandou bombardear lá porque tinha Ramos ali perto nossa e a gente vê também como que essas organizações tipo a ONU a Corte Internacional de Justiça no final das contas não serve pra nada bosta nenhuma bosta nenhuma esses Estados Unidos vetam as medidas lá acabou e os Estados Unidos tem interesse na manutenção dessa guerra porque é sugar daddy de Israel e vai continuar fornecendo armas e sabe os Estados Unidos o negócio deles é guerra mesmo nossa é isso aí o Israel falou que a ONU também é criminosa e aí fica os caras não querem nem pôr o dedo ali nem se envolver de alguma forma e o que foi esses dias aí também os Estados Unidos falando o que foi chat vocês vão lembrar não sei se você viu o Brasil tá andando muito com o Japão aí no Briggs lá aquela parada com a China com a China isso ô Brasil cuidado aí que não sei o que com o Briggs eu fiquei o que os Estados Unidos tá querendo palpitar aí irmão teve uma galera especulando até porque os Estados Unidos estacionou aqui na Baía de Guanabara se não me engano lá no Rio de Janeiro um porta-aviões gigante mas é muito grande o porta-aviões que os Estados Unidos colocou capacidade pra levar dezenas de aeronaves tripulação de 3 mil pessoas e tal que é parte de um primeiro que tem o que eles dizem que é né a gente sabe que os Estados Unidos não dá ponto sem nó quando o assunto é geopolítica tá ligado os caras estão sempre no trabalho da sua hegemonia dominação mundial e o caralho tá ligado mas eles dizem não é parte de uma uma turnê que a gente tá fazendo aí por países parceiros e tal inclusive membros da Marinha Brasileira embarcaram pra trabalhar lá também temporariamente mas algumas pessoas mais ressabiadas beirando até as conspirações e a gente não vai ficar comprando tudo que se fala contra nossos inimigos só porque é cômodo né mas algumas pessoas estariam especulando que tipo essa demonstração dos Estados Unidos chegar aqui tem a ver justamente com essa parada de tipo pô você vai ser amigo do meu inimigo tá fechadão com a China né demorou demorou então aí fica fazendo essa pressão zona psicológica tá ligado eu não sei se existe algum fundamento nisso talvez exista muito talvez não exista entendeu não dá pra saber não dá pra saber ainda mas saberemos por enquanto na melhor quando chegar a hora nós vamos saber ô mano e o Brasil não tem meu Deus do céu mano o Brasil não tem suporte nem pra pintar as guias na época da copa então mas é isso né se for pra ser subserviente aos Estados Unidos mas não tem que ser não tem que ser não eu vi que era alguém importante lá dos Estados Unidos que falou ah vocês estão aí muito unidos com a China se continuar desse jeito aí não sei o que era tipo uma matéria assim mas eu não me aprofundei não eu fiquei meio caralho que porra que esse cara tá falando é mano é mas é não duvido nada não que o Lula falou lá né que era um Estado o Israel tava sendo praticando um genocídio né que deu um aconteceu fez alguma movimentação ali e tal agora ele prestou solidariedade de novo as pessoas lá acho que depois desse ataque mas mano é isso não é nada é muita coisa pois é fez o que fez outros países também demonstraram solidariedade mas no final das contas não resolve você vai demonstrar mas não vai parar é tem que tomar ações reais mesmo sim mano sim embargo total isolar esses caras do mundo mano sabe mas infelizmente enquanto Estados Unidos estiver apoiando vai continuar acontecendo e eles não vão parar mano é um é absurdo é absurdo a gente vai ver nos livros de história mano sobre esse massacre praticado na Palestina que muitas pessoas estão assistindo sem sabe sem sequer se sensibilizar e a galera vai falar nossa mas por que que nenhum país interviu por que que a galera não porque os Estados Unidos por causa dos Estados Unidos estavam lucrando aí ó é quem ainda não enxergou o tamanho do problema tá errado mano sabe o problema é os Estados Unidos sempre foi mano a gente já falei aqui a gente tava dando uma estudadinha vamos chegar ainda com os vídeos assim a gente vai gravar hoje um visão popular pra pelo menos lavar a alma porque o episódio que vai sair na segunda que vem é sobre alguns alguns detalhes específicos de por que que os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã da hora da hora muito gostoso falando sobre os túneis lá das armadilhas dos Vietcongs hoje sai o visão popular hoje sai o visão popular e o tema é trabalhista você aí que tá indignado por ter que ter saído da sua casa numa segunda chuvosa como essa pra poder enriquecer seu patrão nós vamos fazer um vídeo que fala sobre um caso de greve que aconteceu numa época em que crianças trabalhavam então foi uma greve feita por crianças caraca que foda o buba trouxe esse tema e tá saindo agora agora de tarde aí no visão popular foda demais certo